Todo Amor Todo Amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer demais O que a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera Um amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno o paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Bonde do forró É pra você amar demais Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixou saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Oh, 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 oh Deixou saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixou saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Oh, 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 oh Deixou saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Agarra, 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 agarra Fim de semana, dia de cerveja, moda sertaneja de ficar bonito Caio na gandaia, namoro é gostoso, ri da mulherada, dono da madrugada Já anda de carro limpo, bota invogada, calça abertada, perfume cheiroso Entra na festança, mostra que é candidança, sapatia bonito Agarrado na mulher, é um carro de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela, agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um carro de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela, agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Fim de semana, dia de cerveja Amada sertaneja, de ficar bonito Cai na gandaia, namora gostoso Rei da mulherada, dono da madrugada De andar de carro limpo, bota invocada Calça apertada, perfume cheiroso Entra na pestança, mostra que é bom de dança Sapate é bonito, agarrado na morena É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela, doido, doido Doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, 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 doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Ontem te encontrei, você estava tão bonito Demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Me ainda faz te contar, que não está nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você O monte do corró é paixão demais Ontem te encontrei, você estava tão bonito Demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida Eu sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Me ainda faz te contar, que não está nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra se arrepender Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você Eu não quero te ver na solidão Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Ou se você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando Pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida Vamos começar Monde do forró Ao vivo Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor eu vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está É o ciúme que está Nos separando Pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê amor com muito amor E nova vida Vamos começar La, 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 la Lá, 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 lá... Luz da minha vida, mulher adorada Dona dos meus beijos Volte aos meus braços Suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo Que você quiser O que eu não posso é continuar Esse mundo de dor Sem você comigo Uma vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Compaixão e desprezo Me impedem dormir Por isso eu te peço Do seu breve regresso Tenha compaixão Eu serei o homem mais triste Da terra Sem você aqui Minha pobre frita Já não tem sentido Sou barco perdido Um mar de tristeza Sem os beijos Dos teus Traga-me seu povo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine os meus pás Pelo amor de Deus 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 Esta é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer Somente vim dizer adeus E partir Somente vim dizer adeus Nem sequer vou lhe pedir Um beijo Um beijo Um beijo Sei que seria Inútil De ti Não precisa mais Virar Meu rosto Nem tratar-me com Um desprezo Assim Sei que em seu coração Tem ovo Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão Da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi Os meus sonhos De amor Morrer Morrer Quando no seu coração Eu morri Quando no seu coração A gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume Dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quadro Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós De um amor vivido Daquele fio De cabelo Conquido Já esteve grudado Em nosso suor Quem tem mulher Quem tem mulher que namora Quem tem burra empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Sua favor A melhora E o burro empacador Eu corto Ele na espora E as mulheres na moradeira Eu faço cor e mando embora No estado de Goiás O meu pagode O meu pagode está mandando No vazar do Val do Miro Em Brasília Eu souberamo No hip-pique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer a retirada Despedido Os roles dando Adeus Que eu já vou-me embora Que Goiás Estão me chamando Um cachorro latiu Tende a prevenir Ladrão de mulher tá aí Quem tiver mulher bonita Prepara as armas que tem Cachorro latiu de noite Ladrão de mulher em vez Muita moça me namora Pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho Eu sou um rapaz parceiro Apesar de ser casado Eu pulo o cor Que eu tô solteiro Quem me vê com mulher feia Pode crer que eu tô do medo Quem me vê de carro velho Só torre que é acidente Quem me vê comendo fruto Eu já plantei a semente Quem me vê com tanta história Quem me vê com muita história Quem me vê com muita coisa Quem me vê de cara feia Lestre�� responsible É que só tem cerveja quente Numa rodada de truque O zap só sai comigo Sete copas me dá tempo Na corrida do inimigo Num jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato o escanteio E corro pra cabecear E a galera grita O governo acredita E balançar Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe Desce, fica em cima de mim Tirando a roupa Me deixa louca Louca de amor É geladinho Sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe Desce, fica em cima de mim Eu te desejo Me dá um beijo Me faz flutuar Ai, 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 amor Você mordendo meu pescoço Eu sinto seu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinha Eu fico molhadinha Vai me morder em cima do ombligo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o meu de sua boca Meu amor Me deixa louca Me faz delirar Vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja Eu sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milk shake Vou chupar você todinha Assim toda manhã Juliana E bonde do pão Vai me morder em cima do ombligo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o meu de sua boca Meu amor Me deixa louca Me faz delirar Vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja Eu sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milk shake Vou chupar você todinha Assim toda manhã Vai me morder em cima do ombligo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o meu de sua boca Meu amor Me deixa louca Me faz delirar Me faz delirar E vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja Eu sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milk shake Vou chupar você todinha Toda manhã Toda manhã Vai cantar com você Vai cantar com você Quanto mais eu penso em te deixar Diz aí Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi a sua vida Muito mais do que eu sou sua laranja Muito mais do que eu devia Por que brigamos Por que brigamos Não posso mais viver Oh sim O que? Coisa linda A minha paz Estou perdendo A nossa vida A nossa vida Deve Sente alegria Pois eu te amo Tanto Tanto Uma velha Uma velha está queimando Hoje é nosso aniversário Está fazendo mais um homem Que você me esse adeus Eu não sei se nessa chama Ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade Ainda queima o coração Vamos cantar Meus parabéns Estão felizes agora Por que? Depois que tudo acabou Todo dia, mesmo dia Toda hora, qualquer hora Eu não sei como viver Sem esquecer o seu amor Sua história mal contada Não me sai do pensamento Eu só sei que foi desculpa Teve alguém no meu lugar Eu quero ouvir Teus parabéns Estás feliz agora Por que? Depois que tudo acabou Todo amor parece no começo Um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Vem com fogo sobre a palha Que destrói tudo depressa Até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão Querer Que a vida Seja sempre linda Como estrelas coloridas Seis pinhos nos caminhos O amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer Os nossos sonhos vão crescer Por mais O que a saudade tem Mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando o grande amor se faz Quando o grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera Um amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno Faz do inferno paraíso E do sorriso uma solidão Quando o grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Quem enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando o grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando o grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Bom dia do forró É pra você amar demais Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixo saudade e nada mais Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixo saudade e nada mais Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Deixo saudade e nada mais Deixo saudade e nada mais Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Deixo saudade e nada mais Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra 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 Agaradinho nela Doido, doido Doido de amor morela Agarra, agarra Agarra Agarradinho em mim Louca de amor Quebra todas só pra mim Fim de semana, dia de cerveja Amada sertaneja, de ficar bonito Cai na gandaia, namora gostoso Rei da mulherada, dono da madrugada De andar de carro limpo, bota invocada Calça apertada, perfume cheiroso Entra na pestança, mostra que é bom de dança Sapatia bonito, agarrado na morena É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela, doido, doido Doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, 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 doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Música Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo que você quiser O que eu não posso é continuar esse mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despreito me pedem dormir Por isso eu te peço seu breve regresso, tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre fita, já não tem sentido Sou barco perdido, num mar de tristeza, sem os beijos teus Traga-me seu corpo, para os meus abraços Mate o meu cansaço, ilumine os meus páss Pelo amor de Deus Música Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Nem sequer vou lhe pedir um beijo Sei que seria imútil de ti Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com destreço assim Sei que em seu coração tem ovo Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida, porque Seus carinhos para sempre eu perdi Morri Os meus sonhos de amor Morri Quando no seu coração eu morri A gente ama qualquer coisa serve para relembrar Vestido velho da mulher amada Vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário Já foi um cenário De um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós De um amor vivido E aquele fio de cabelo Com medo Já esteve grudado Em nosso suor Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Sua fladora melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E as mulher namoradeira Eu faço cor e mando embora No estado de Goiás O meu pagode está mandando No vazar do Val do Niro Em Brasília o soberano No ripique da viola Balancei o chão goiando Vou fazer a retirada Despedido os holistano Adeus que eu já vou-me embora Que Goiás está me chamando Cachorro latiu Tende a prevenir Ladrão de mulher taí Quem tiver mulher bonita Prepara as armas que tem Cachorro latiu de noite Ladrão de mulher lembre Muita moça me namora Pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho Eu sou um rapaz parceiro Apesar de ser casada Eu pulo o corte Eu tô solteiro Quem me vê com mulher feia Pode crer que eu tô do medo Quem me vê de carro velho Só torre que é acidente Quem me vê comendo fruto Eu já plantei a semente Quem me vê com tanta história Quem conta a história não mente Quem me vê de cara feia É que só tem cerveja quente Numa rodada de truque O sap só sai comigo Sete copas me dá dentro Na corrida do inimigo Num jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato o escanteio E como pra cabecear E a galera grita E como pra cabecear Vendo a rede balançar